O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Brigada Militar localizou na tarde desta segunda-feira, 18 de setembro, o corpo de um homem na localidade do Passo Grande, interior de Sentinel do Sul. A vítima, identificada como Paulo César Silva Vicente, foi encontrada após moradores da região acionarem um posto de saúde, informando que havia um motociclista acidentado na beira da estrada. A Brigada Militar, ao chegar no local, encontrou o homem debaixo da motocicleta Honda CG 125 Azul. A equipe de saúde constatou a morte da vítima. A Polícia Civil foi acionada e recolheu a moto e segue investigando o caso. Conforme informações, o acidente pode ter ocorrido há cerca de uma semana, em virtude do avançado estado de decomposição do corpo da vítima. Uma familiar fez o reconhecimento do corpo.